Fala Helper, professor Denis aqui e hoje eu vim atender mais um Ask Help, o Helpfone aqui tocou e a pergunta é a seguinte, o que eu preciso saber para fazer engenharia, para fazer um curso de engenharia? Você que entrou no curso de engenharia agora, você não pode chegar lá despreparado, porque se você chegar lá despreparado, você vai sofrer muito, 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 a ponto de desistir. Não estou aqui para te desmotivar, pelo contrário, mas eu tenho que ser realista com você, você tem que chegar lá o mais preparado possível. Então agora eu vou falar para você o mínimo que você deveria saber para entrar no curso de engenharia e como você conseguir isso de graça, sem gastar um real. Presta bastante atenção comigo. O que você precisa saber para fazer o curso de engenharia? A base, o fundamento, é pelo menos isso, a base do base do base. Que base, professor? Soma de fração, multiplicação de fração, divisão de fração. Rápido, professor, eu não acredito que tem gente que entrar no curso de engenharia saber isso. Tem, muita gente, não é pouca, muita. Nosso ensino no Brasil é muito precário, certo? Sem falar da didática dos professores, que deixa muito a desejar. Então, matemática é uma coisa que poucos sabem. São frações, potenciação, radiciação, logaritmos, fatoração, produtos notáveis, equação de primeiro grau, de segundo grau. Tudo isso você precisa saber para chegar no curso de engenharia. Isso é o mínimo necessário para você chegar lá. Agora, como que você faz para aprender isso? Adianta eu assistir vídeos aleatórios? Adianta eu comprar um livro de matemática e tentar aprender? Não, você vai sofrer muito. Esses materiais não estão bem organizados para que você consiga aprender. Mas, eu tenho uma dica top para você. A gente vai fazer um evento, a maratona do pré-cálculo. E vai ser um evento de quatro dias, onde eu vou estar abordando tudo sobre matemática básica para você, que vai fazer um curso de engenharia, de física, de matemática, qualquer área de exatas aí. Eu vou abordar toda a matemática básica que você precisa, o mínimo que você precisa para estar lá no curso. Você não precisa gastar um real, é só você entrar no link realpengenharia.com barra evento e se inscrever nesse evento que vai acontecer ao vivo aqui no YouTube, tá? Você não precisa pagar nada, nada. Tem lista de exercício, eu te explico o porquê de tudo, qual o sentido daquilo, por que você vai fazer daquele jeito, tá? É fantástico. E você vai aprender nessas quatro aulas, se você não aprendeu nos 11 anos que você esteve na escola. De vida, de vida. Mas faz o seguinte, fica no link, está aqui na descrição, realpengenharia.com barra evento. E me espere no dia do evento que você vai ver e você vai chegar muito bem preparado para o seu curso de engenharia. Um abraço, fui!